Seguradores saindo, franqueira a pista para os competidores. A qualquer momento a partida, vamos todos quietos e comportados. Vamos acompanhar, olha na partida, agrupados os competidores. Lá pela baliza número 5, nós temos o primeiro de raia, Clone Gold. Clone Gold já dominou o páreo, acompanhado de perto pela Oficial Corona. Clone Gold, Oficial Corona, Clone Gold, Oficial Corona. Clone Gold veio para a porta da vitória. Na segunda colocação, nós tivemos Oficial Corona, o Inspirador Quick. Clone Gold venceu com facilidade o primeiro páreo da tarde. É o Cabeça de Chave, né? Cabeça de Chave, Clone Gold. Clone Gold venceu com facilidade o primeiro páreo da tarde.